Olá amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, três dias atrás eu fiz um vídeo com relação a cebolinha, aonde eu peguei essa mangueira aqui e eu puxei para cá e roscou aqui na cebolinha e acabou caindo de lado. A dica que eu dei para vocês era que devia colocar um elástico desse aqui, de bebê, de colocar no cabelo de neném e mesmo que a cebolinha estivesse caída de lado, depois de três dias você ia tirar esse elástico que ela ia voltar a ficar restabelecida, ou seja, ia voltar ao normal. Muitas pessoas questionaram, pessoal, se realmente ia funcionar ou não. Eu resolvi fazer esse mini vídeo aqui para mostrar para vocês o teste agora ao vivo. Eu não vou nem tirar a borracha, eu vou simplesmente pegar aqui, pessoal, e vou cortar com um alicate de unha aqui e se realmente funciona, a cebolinha vai ficar em pé. Se não funcionar, vai cair tudo de volta. Vamos lá então? Vamos lá. Vou cortar aqui para vocês verem se ela permanece em pé ou se ela cai. Olha aí, pessoal. Vocês viram como estava caída a cebolinha no vídeo anterior? E note agora como ficou. Olha só. A parte de baixo até aqui em cima. Perfeito. Voltou totalmente ao normal. Muito bem, meus amigos. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.